Olá, galerinha! Bem-vindos ao Oxitivo Brasil. Primeiramente, feliz de falar a todos. Eu sou a Mirelle e eu vou falar hoje sobre o nosso segundo episódio do Especial 20 Anjos no Brasil 2014. Não há dados ainda confirmados que eles vão vir, mas estamos pensando positivamente. E eu vou ajudar, tentar ajudar vocês a tentar conseguir conversei com seus pais e deixarem você aí. Principalmente se você mora em outro estado, como é o meu caso, que eu moro em Minas Gerais e no show deles no GFest, bom, eu consegui conversei com meus pais e deixarem eu aí pro Rio de Janeiro no show deles. Então, eu vou dar algumas dicas. Dica número 1. Tente pagar tudo com seu próprio dinheiro. Porque se você já tiver o dinheiro, já fica mais fácil que seus pais não vão ter o argumento de falar que não tem dinheiro, que estão apertados, que não podem deixar você por causa disso. Então, tenha seu próprio dinheiro. E nós vamos fazer no terceiro episódio, o Especial, para a Mari, sobre como ganhar dinheiro para ir sobre o Tianoche. Então, fique ligado nesse vídeo para você tentar ganhar algum dinheiro. Dica número 2. Não surte. Não fala com seus pais que se você não for, você vai morrer, se vai se trancar no quarto, nunca mais vai comer. Porque isso pode só piorar as coisas, eles pensarem que você está louca, obcecada, e que se você for, você vai ficar mais obcecada ainda por eles, e vai ter que se enterar na minha clínica, e vai morrer, e vai sei lá o que. Então, nunca surte. Dica número 3. É uma dica meio estranha, mas pode funcionar. Por exemplo, se seus pais não querem deixar você ir, vai ser perigoso, desocupado, sei lá o que. Converse com um tio, um primo, um padrinho seu, tenta fazer a cabeça dele e pede ele para conversar com seus pais, para ver se eles entendem ele, ou se não, pede dinheiro emprestado para o seu padrinho, pede ele pagar, não sei. Pede ajuda alguém. É, acho que não tem na minha clínica, não. Então, se não der certo, não fique triste, porque sempre tem que pensar o que é, fala, Putz, por que eu nasci em São Paulo ou no Rio de Janeiro? São duas horas da manhã, Natal, e a Quim obrigou-se desse vídeo. Eu te mato, Quim, eu te mato. Então, a todos vocês que não moram no Rio de Janeiro, em São Paulo, eu realmente espero de coração que vocês consigam, como eu sei que as suas pais deixarem você ir, porque eu sei quanto é difícil também, passo por isso, e eu estou torcendo por vocês, e por mim também, porque não é fácil, mas a gente tem que dar o jeito. Então, eu gostaria que vocês comentassem de onde vocês são, de que estado, de que cidade, para a gente ver dos lugares que tem roxas aqui pelo Brasil, ok? Beijo, beijo, tchau, Feliz Natal!